Bandeira branca, não posso mais Pela saudade que não invade eu peço paz Bandeira branca, não posso mais Pela saudade que não invade eu peço paz Bandeira branca, não posso mais Bandeira branca, não posso mais Pela saudade que não invade eu peço paz Pela saudade que não invade eu peço paz Pela saudade que não invade eu peço paz